Muito bem. Então hoje a gente vai fazer uma meditação que pode ser feita deitada. Na verdade é até meio que bom que seja feita deitada. Mas se eventualmente não der pra você deitar também não tem problema. Então, inspira. Inspira. Toma consciência do pulso da sua respiração. Inspira. Respira. Toma consciência dos sons ao redor. Sejam eles agradáveis ou desagradáveis. Sum Amo. Sum Amo. Inspira. Respira. Tome consciência da terra, sob as suas costas ou a sua passiva, no lugar onde você está deitado ou sentado. Soam-ham, Soam-ham, Soam-ham. Embaixo de você sinta uma camada flutuante, suave, como um tapete mágico, um creme que flutua, que é mais leve. Deixe que essa sensação suave de flutuação apenas deixe o teu corpo com contato mental um pouco mais leve em relação à terra. Soam-ham, Soam-ham. Observe. Observe. Soam-ham, Soam-ham. Soam-ham, Soam-ham. Soam-ham, Soam-ham. 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 Soam-ham, Soam-ham. Nesse momento, mesmo que você esteja deitado ou sentado, desde que esse corpo astral esteja deitado na horizontal e relaxado, confortado e seguro, por essa camada, esse tapete, esse manto divino, por debaixo. Soam-ham, Soam-ham. 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 Todo o espaço entre o seu corpo físico e o corpo energético sendo banhado de presença divina. Sol Am Sol Am Suavemente permita que esse corpo acenda um pouco mais. Acendendo sendo suspendido pelos anjos por uma mão divina pela luz apenas se tornando um pouco mais leve um pouco mais calmo e luminoso. Sol Am Deixe que ele pare em algum momento ali por volta de uns 10 metros acima de onde você está. Sol Sol Am Sol Am 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 Sol Am 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 Sol Am Sol Am Sol Sol Am 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 Sol Am Am Sol Am De presença de presença de presença dehm Som... Amor. Qualquer sensação, seja ela agradável ou desagradável, observe e acolha com gentileza, compaixão, delicadeza. Som... Amor. Se tiver alguma vontade de rir ou de chorar, permita que se manifeste o quanto for necessário e continue com a consciência nesse espaço. Som... Amor. Som... Amor. Som... 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 Amor. Amor. Som... Amor. 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 esse corpo, volta pra cima, pra cima, pra cima, até que não chega a uma distância de uns 5, 10 quilômetros do corpo físico, tá bem alto, som, 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 quilômetros da base, toda a atmosfera terrestre, som, 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 um suave fio de prana dourado, proteado, violeta qualquer cor que se manifeste confortável e saudável mantendo esses dois polos ressoando uma mesma frequência todo o espaço entre esse corpo sutil e o corpo denso com luz e bem-aventurança de prana fazendo uma massagem, um carinho nesse processo todo o espaço, todas as moléculas todas as vibrações entre esse espaço sendo banhados e perfumados de luz e glória divina e aí Am, sol, am, sol, am. Mais uma vez, docemente, com muita tranquilidade, esse corpo de luz se eleva, se eleva, se eleva, até que encontre a manifestação da consciência da Mãe Terra, com uma grande bolha de amorosidade, de presença ao redor do planeta. Sol, am, sol, am. Uma enorme, gigantesca presença de energia, de carinho, atrição, cuidado e amorosidade, envolvendo o planeta Terra e o corpo energético, novamente dissolvendo, nesse oceano, nessa grande bolha de presença maternal ao redor da Terra. Sol, am, sol, am. 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 Su... Aum. Su... Aum. Reverenciando e glorificando essa linda consciência que nutre, que ama tudo o que acontece neste planeta. Com amor profundamente divino, nos prostamos diante dessa grande Gaia, dessa grande Deus. Como você quiser chamar, tanto faz. Novamente, permitimos que a nossa consciência do nosso corpo sutil volte a se configurar desse seio materno e com o cordão umbilical, aos poucos, indecendo. Indecendo. Mantendo uma conexão com a esfera da Terra, enquanto humano. Mantendo uma conexão com o corpo físico. Esse corpo astral, ele vai aos poucos ficando um pouco mais dentro. E ainda assim, perfumado e banhado. doçura, de amor. Um estado de cuidado e carinho profundo. um, e, um, 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 um. retornando à base, carregando em si a frequência, a poção mágica do amor celestial de Gaia, de Bhume, de Ganga, a Grande Mãe, deixando que essa alquimia divina põe em todas as nossas células. Sou Am Sou Am Sou Am Presença divina a Mãe divina em cada célula do corpo. Sou Am 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 Shantin Hum Inspira e expira da forma que te parecer sincera Faça algum gesto de referência se for caso Com muito carinho e doçura Faça uma mão na outra Faça a mão nos olhos Faça a mão no rosto E se você estiver deitado e já pronto para dormir Só fecha a tela Saúde livre, o que seja E boa noite Bom descanso Se você precisar ainda fazer alguma coisa Antes de dormir Fica um tempinho Tenha um tiro fechado Deitado e se possível Ou faz um macho E tal Pra Evitar Voltar rápido demais Mais para fora Namastê Tchau 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 Tchau